Corajoso, forte, ágil, indomável, cara de bravo e cão babá? Isso mesmo que você ouviu! A raça de hoje pode assustar muita gente, mas é tão dócil e fiel ao ser humano que ganhou o apelido de cão babá. Então, segura mais um pouquinho que depois da vinheta a gente vai falar dessa raça que dá o que falar. Fala, galera! Eu sou a Letícia Andréa e estou com vocês em mais um vídeo da Bauau. Eu estou revezando com o Richard, já que ele não está com tempo para produzir todo o conteúdo do canal. Então, toda sexta-feira, às 18 horas, tem vídeo novo do Richard aqui no canal da Bauau, tá bom? O vídeo de hoje é sobre o Staff or Shire Bull Terrier, ou Staff Bull, ou só Staff mesmo, para os mais íntimos. Dizem que essa raça é tão dócil que sabe o que eles dizem quando querem passar por um caminho e tem gente na frente? Com licença, por favor. Meu Deus! Que horrível essa piada! Gente, antes de saber mais detalhes desse tão amado cão, clica aí no joinha, se inscreve no canal e ajuda esse canal a ficar cada vez maior, beleza? Eu estou rindo ainda, eu terminei o parágrafo. Ai, pera aí. O Staff tem origem na Índia. E essa raça surgiu para ser mais uma raça potente, para ser usada nos esportes de luta permitidos naquela época. Ainda bem que isso não é mais permitido, né? Mas também naquela época, eles foram criados para cuidar dos vilarejos. Depois é que o pessoal começou com essa coisa de rinha, entendeu? Essa raça já chegou a ter outros nomes como Bull Terrier ou Patched Fighting Terrier, Staffordshire Pit Dog e Brindle Bull. Por isso, sua história pode ser bem confusa, mas é bem semelhante à de outros Bulls, como o Bull Terrier e o Patched Bull. Mas o nome de registro da raça foi o Staffordshire Bull Terrier, em homenagem ao condado de Staffordshire, onde a raça era muito comum. James Hinks foi quem aperfeiçoou essa raça, que também é descendente do Bulldog e do White Terrier. E só por curiosidade, o Staff foi usado junto com outras raças para gerar o American Bunny. Por esse histórico de cão de luta, muita gente tem preconceito com essa raça e acha que ela é perigosa. Mas esse é o caso do As Aparências Engano e também do Meu Passado Me Condena. O que muita gente não sabe é que o Staff é um cão extremamente dócil, brincalhão e apaixonado por crianças. E por conta disso, ele já foi apelidado como Cão Babá. Dizem que na Inglaterra, muitos pais deixavam as crianças sozinhas em casa, com esse super cão. E ele não deixava os bebês irem para a piscina. Não é incrível? Se você está aí pensando em ter filhos, o Staff pode ser uma ótima opção para você. Então vamos falar das características dessa super raça. Como dissemos, o Staff tem origem na Inglaterra. Sua pelagem é curta e lisa. Suas cores variam entre vermelho, fulvo, que é aquela cor de areia, sabe? Branco e preto. Também é aceito qualquer uma dessas cores com o branco. Sua expectativa de vida é em torno de 13 anos. Seu tamanho varia de 35,5 cm a 40,5 cm. O peso ideal para os machos varia de 12,7 kg a 17 kg. E das fêmeas, em torno de 11 kg a 15,4 kg. Interrompemos esse vídeo para mostrar um flagra exclusivo da Bauau. Para quem quer saber no detalhe como é ter um Staff, viemos aqui no Canil Copenhagen ver a raça de perto. Vanusa, muito obrigada por receber a equipe da Bauau aqui no Canil Copenhagen. Eu que agradeço de vocês terem vindo para conhecer as nossas crianças. Falando nisso, é verdade que o Staff pode ser considerado um cão babá? Não só pode, como é. Na Inglaterra, carinhosamente apelidaram eles de Nanny Dog. Como que eles são com criança? Eu costumo falar assim, várias raças são indicadas para criança. Mas algumas raças não aceitam desaforo da criança. Ao contrário do Staff. Não que o Staff é o saco de pancadas de criança, não é disso. Mas assim, eu costumo falar assim, o Staff, a criança pega, joga lá, bate na parede, ele se sacode de volta e vão brincar mais. Sai abanando o rabo, sai sorrindo e tudo mais. Ele é uma eterna criança. Entendi. Mas ele é mais tolerante, assim. Muito mais. Puxar uma orelhinha, puxar um rabinho. Muito mais. E inclusive, essa raça tem um probleminha com esse negócio de tolerância. Os Staff, eles são cães que eles suportam muito a dor. Muito a dor. Então assim, quando um Staff para de comer, corre, que o negócio está brabo. Quando um Staff começa a mancar, corre, que tem problema. Eles suportam muito a dor. Então, nós aqui da Copenhague, nós fizemos controle, fazemos check-up todos os anos. Então entra ano, sai ano. Doutor, não tem nada. Nossos amigos veterinários costumam falar, Manuza, se a gente depender dos Staff para pagar as contas, não vai dar, né? Não vai dar. Então aproveita e me fala, eles não dão muito gasto veterinário. Não, não dão gasto veterinário. É um cão que brinca, pula, se joga, vai na piscina, vai no rio, vai... Gostam de tudo. É um cão que são adaptáveis a todos os ambientes. Se você é um cara, é um cliente que gosta de correr, se exercitar, fazer, ele vai. Se você quiser ficar jogado no sofá, assistindo TV, ele é o primeiro a pular e ficar. E calor, frio, temperaturas também com ele, é... Se adapta. Com para toda aula. É, pegou muito. Fala um pouquinho mais do temperamento do Staff. Eles são tolerantes com criança, com idosos, com qualquer idade. Eu tenho casos de Staff que foram para lares, onde tinha idosos, e o casal falou assim, ah, mas a minha mãe tem um probleminha nas pernas. Será que... Até hoje eles falam para mim, Vanusa, ele não pula, ele não se joga. E é uma raça bruta. Não se joga. Em compensação, quando a criançada chega aí, vira o demônio. Tem asas, vai, faz e acontece. Mas quando a idosa está perto, ele já sabe que não pode. Parece ser uma coisa assim, dele mesmo, da raça mesmo, já conhece e já se limita àquilo. Que eles entendem, né? Exatamente. E você aconselha que essa raça seja adestrada e sociabilizada desde filhote? Sempre, sempre. Os filhotes saem daqui com três meses. A partir de três meses, eles já vão para os novos lares. O que eu aconselho é, hoje atualmente, no nosso estado, tem muitas creches, né? Então, vai lá, vai com todas as raças, passear. A socialização deles tem que ser cedo. Cedo. É uma raça que não é de briga, mas é uma raça que não foge da briga, tá? E eles brincam com todo mundo, independente da raça. Pequena, grande, média, eles brincam com todo mundo. Ele se adapta a qualquer animal que ele vai encontrar na casa que ele está indo, na nova casa. Porém, vai depender dos donos a apresentação, né? Desde bebê, né? Desde bebê. Tem que ir filhote. Tem que ir filhote, tá? Porém, se você pega o filhote, meu bebê não vai sair, você vai ter um problema depois. Porque ele, o staff, ele já pega aquele, aquela função de tenho que proteger minha mãe. Ele também pode ser usado como cão de guarda? Não. Ah, não. Também não. Eles protegem, mas não nesse nível. É, eu tenho também muita procura pra guarda. Eu falo, olha, guarda seu dinheiro e vai procurar outro. Porque o que nós criamos aqui são os companheiros. De guarda, não. Ele, se você precisar de uma guarda, já era. Ele vai abrir a porta, mandar entrar, servir café e tudo mais. Não servem pra guarda. O staff é um cão de tocaia. Então, em caso de um intruso, ele não late. É um cão também que quase não late. Ele deixa entrar. Mas se ele vai deixar sair, aí já é outra história, né? Então, o ideal pra você ter um cão de guarda é aquele que late, que rosna, que vai pra cima. O staff, não. Entendi. Você acha que dá pra ter essa raça em apartamentos? 90% dos meus clientes moram em apartamento. Olha. Dois fatores. Um, é uma raça que não tem cheiro. A tradicional, murrinha canina. O staff, não. E segundo, não late. Então, tem vizinhos que falam assim, poxa, você tinha um cachorro? Nem sabia. O cachorro já mora lá há dois, três anos e a pessoa nem sabia. Então, eu super indico pro apartamento, desde que tenha as saídas, passeios com ele regularmente. Isso uma, duas vezes por dia é essencial. Ah, então uma rotina boa pra eles é uma vez por dia suficiente ou melhor não? Duas pelo menos? Duas, duas pelo menos. Só passeios ou ele precisa de mais exercício? Correr, alguma coisa mais forte? A corrida não é necessária, né? Nós aqui fazemos porque eu trabalho muito com os cães de exposição. Mas não é necessária. Mas se o cara for de corrida, amarra aqui e vai que ele vai embora. Ele acompanha. Ele acompanha, ele acompanha. Como diz, né? Super companheirão. E tem alguma brincadeira que essa raça goste mais? É mais bolinha, é mais morder? Olha. Tudo. 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 Como eu falei, é impressionante. Tudo. Pega uma coisa, sacode, eles já estão, eles ficam ligados em tudo. Aqui, como você pode ver, nós moramos numa chácara e tal. Então, de vez em quando tem a chuva de folhinha. Um olha, outro olha e pronto. Já começa a brincadeira com aquela chuva de folhinha. É muito legal essa raça. Muito legal. E você indicaria essa raça pra um tutor de primeira viagem? Ou melhor, saber um pouco mais de cachorro? Eu indico. O que acontece é que alguns vêm aqui em busca do staff que viu passeando lá no Ibira. E achou bacana e teve aquele contato e achou fantástico. Pensou que fosse o pit, mas não é. E me pergunta, como é que eu faço? Eu falo, ó. No dia da entrega do filhote, vem com o tempo que eu vou te dar uma aula. Saem daqui, assim. Aí depois falam, nossa, que bacana. Ele aprendeu rápido, nem precisei. E eu falei, tá vendo? Tudo vai do semblante. É uma raça. Eles olham muito pro ser humano. Eles olham muito pro nosso semblante. Então, fez o não, fechou o rosto. Ele, opa, tem algo errado. Então, apesar que eu indico também o adestramento. Mas eu acho que se você tiver uma voz de comando, você vai ter o cachorro ali. Você mesmo também pode aprender a adestrar o seu cachorro. Sim, sim, sim. Você mesmo. E é bacana que vocês aprendem juntos, né? Sim. E a gente tá aqui, tá rolando uma brincadeira ali, né? Com a mamãe. Lindinho. E você falou do pitbull, né? Eu mesma já confundi um staff com pitbull. Por que as pessoas confundem muito? Quais são as diferenças ou semelhanças? A pessoa olha e fala, ah, é um pitbull, né? Eu falo, não, é um staff bull. Mas tem bull no meio. Sim, mas não é. Os pitbulls, eles são maiores. São mais elegantes. Eu digo que são mais elegantes. Os staff não. São uns tanquinhos de guerra, troncundinho, todo marombado e tal. É uma diferença bem... é nítido, né? Mas, à primeira vista, a pessoa olha e depois vai falar, ah, os pitbulls, ele tem a carinha um pouco alongada. Os staff não. A cabecinha já... O staff já é cabeça de prato e tal. Os pitbulls tem a perna mais alongada, eles são mais... são muito mais elegantes que os nossos staff, né? Os staff já é aquele coisa de... né? Aquela robustez toda, aquele tanquinho de guerra, como a gente chama, né? O Alan. Bonitinho. E, bom, você até falou, né? Que eles são mais robustos. Eles têm tendência a engordar ou não? Então, como seria uma alimentação ideal pra eles? Olha, os staff, eles têm tendência a engordar sim, tá? Porque eles comem, comem, comem e comem. A gente aconselha a quantidade certa, da alimentação certa, nada de petisco, só pro treinamento. Ou, quando faz alguma coisinha bacana, aí a gente vai... Se não, já era. Entendi. Tem que cuidar bem, então, da alimentação pra não ter esse problema de peso. É. Muito, muito mesmo. Porque a tendência é engordar. E eu li também que eles têm tendências a algumas doenças, como cegueira. É isso mesmo? Isso é um problema de linhagem? Sim. O que você pode falar sobre isso? É um problema de linhagem, tá? Nossos cães são testados na doença do staff, que é L2-HGA. Então, é uma doença neurológica que pega tudo, inclusive a cegueira, tá? Todo mundo hoje, no Brasil, no mundo, né? Nós fazemos os testes pra saber a predisposição. Então, quando o cão vem com aquela predisposição, é um cão que é castrado e já tirado da produção, né? E aí a gente consegue controlar. Então, tem a catarata, tem a maldita sarna demodéssica, porque é um cão que não requer banho. E a primeira coisa que a pessoa faz é dar um banhinho, um perfuminho e botar a gravata. Entendi. A gravatinha ou assim. Aquele cãozinho do pet shop. Exatamente, o cãozinho do pet shop, né? Então, ele toma menos banho, sei lá, do que outras raças. Menos banho. O recomendado é menos banho. Ai, Vanusa, quantas vezes eu dou banho por dia? Se você sentir um cheirinho, dá um banho. Não é que, ai, esse mês ainda não dei banho, preciso dar banho. Não. O recomendado é escovação. Escovação, ele não tem pelo. Sim, mas tem escovação. Você pega aquelas escovas, que é luva, tu compra em qualquer pet shop. E aqui, ó, tá no colo, você vai fazendo isso, você já deu banho nele. Legal. Economia. Exatamente, economia, gente. Isso é bom, hein? Dá um trabalho, dá banho cachorro. Dá mesmo. Ou levar no pet, né? Você acaba gastando. Exatamente, exatamente. Bom, eu vi algumas coisas pela internet, gente dizendo que o staff solta muito pelo, outras pessoas dizendo que ele não solta pelo, então eu queria que você tirasse essa dúvida pra gente. Solta pelo, sim. Tem a época certa, porém não é aquele pelo que vai te deixar impossibilitada de sair pra trabalhar, ou que tem que estar passando pano. Ele solta pelo duas vezes por ano. Duas vezes por ano ele solta. Tem a muda de pelo, né? Então, você escova ele, ou após o banho, ou quando chega agora mesmo. A turma toda aqui já fez a troca de pelo. É que tá na grama, você não vê. Mas se você mora num apartamento, tu vai falar, poxa, eu comprei um staff e falou que não solta pelo. Olha o pelo no sofá. Solta pelo, sim. É, eu acho que não soltar nada é quase impossível, né? Mas no caso, então, ele solta menos que o normal e a escovação também ajuda, né? Porque aí você vai trocando aí o pelo que tá saindo já. Exatamente. Você troca, tira o pelo morto, sabe? O subpelo. Isso é muito bacana. Mas dizer que não, tá errado. Solta, sim. Tá. Então agora, pra quem está em casa e quer ter um staff, essa coisinha mais linda, qual é o preço médio dessa raça? Varia, tá? Hoje, os canis, eles começaram a colocar preço pela cor. O que eu acho, bom, mas cada um, né? Eu acho que isso não é muito relativo, esse negócio de, ai, o vermelho custa tanto, o azul custa tanto, o azul custa tanto. A média é de 5 a 8 mil reais, tá? Que aí diferencia o macho e a fêmea. O macho é mais barato, como sempre o macho, os machos são mais baratos. E as fêmeas, é claro, são mais caras. Quantos cães, mais ou menos, que dão em uma ninhada? Também, então, isso vai depender muito da mamãe, tá? Tem o Conew que já tirou 9 de uma mãe só, tem outro que falou, poxa, só deu 2, mas a média mesmo é de 4 a 9 filhotes. Vanusa, e essa história do nome? É Staffordshire, Bull Terrier, Staff Bull, quantos nomes esse cachorro tem? Esse cachorro tem um nome só. Quando eu comprei o meu primeiro, eu não sabia falar. Eu falava, como é que é Staff? Eu sempre falava Staff Terrier, Staff Terrier, não. Ele se chama Staffordshire Bull Terrier. Os ingleses não gostam dessa pronúncia. Eles gostam que a gente fala Staffordshire, mas o brasileiro, né, já botou Staff Bull. Todo mundo sabe falar, a pronúncia é igual para todas as línguas. Ah, oi, tudo bem? Tudo bem? O Staff Bull, Staff Bull, a gente já sabe que são os pequenininhos, que são os Nanny Dog, né? Esse é o nome. Entendi. Então, Staff Bull fica mais fácil, Staff pros íntimos, né? Exatamente, exatamente. Exatamente, os nossos Staff Bull. Pronto. Bom, agora eu queria que você escolhesse uma característica do Staff Bull que você mais gosta. Olha, esse olhar, esse olhar, desculpe outras raças, só eles têm. Esse olhar é apaixonante. Eles têm um olhar que encanta, que cativa. Às vezes a pessoa vem só para conhecer o caninho, aí olha o filhote, o filhote faz aquele olhar, e fala, esse cachorrinho está à venda. Essa aqui já estava, me olhando assim. É, é um olhar de hipnotizar. Bom, pessoal, arrumamos tudo aqui. Agora estamos com o Ozzy. Pra Vannos vai mostrar pra gente as características do padrão da raça. Olá, gente. É o seguinte, eu peguei o Ozzy porque o Ozzy foi um cão que fechou todos os títulos quando estava em campanha em 2019. E encerramos o ano entrando com ele como cão número um da raça. Esse é um excelente exemplar da raça, um Staffordshire Buterra, tá? Orelha em rosa, mordedura em tesoura, focinho curto, porém não muito braxefálico. A característica dele, quadradinho. Você vê que ele no perfil, a gente arruma aqui a cauda. E aqui vocês têm esse belo exemplar. Vanusa, fala pra gente também quais são as cores mais comuns, média de peso e altura. Bom, as cores mais comuns são vermelho, tá? Nós temos vermelho, nós temos tigrado, black brindle, tá? Que é, a pessoa confunde muito black brindle com preto. O black brindle, tu olha de longe, parece um cão preto. Chega perto, tu vê o subpelo vermelho, né? E o branco também, temos branco. Temos agora, tá chegando, tem direto agora exemplares que nós chamamos dos coloridinhos, que são os pieds, né? Entre outros, né? Mas permitidos são essas. Altura, 40, tá? O cão, 40 centímetros de altura da sermelha ao joelho. E entre 17 e 18 quilos. Acima disso, desconfia que é um staff misturado. Bom, e agora, pra finalizar, queria que você contasse pra gente alguma história emocionante, ou divertida, sua ou de algum cliente, com o staff Bu. História? A gente não tem mais tempo, né? São muitas. Mas tem uma, tem uma que me emociona até de contar, né? Um rapaz, na minha primeira ninhada, veio comprar um staff, queria, queria, a mãe não queria. A mãe dele não queria. O apartamento dele estava em reforma, mas ele queria muito. E a mãe não queria, me ligou, falou que não queria, não queria. Enfim, conseguiram me convencer e levaram. Aí eu ainda falei pra ele, tem certeza? Não, a minha mãe, e a mãe me ligou. Eu não quero. Se a senhora vender pro meu filho, eu vou devolver. E ele, pelo amor de Deus, eu quero tanto, conseguiu convencer a mãe. Um mês depois, ele me ligou falando, Vanusa, você já vendeu todos aqueles filhotes? Eu falei, por quê? Porque minha mãe não me devolveu o meu cão. Eu falei, o quê? Ela não quer me devolver meu staff. Falou que não, que é pra eu me virar, comprar outro. Eu tô de mudança, já teve briga aqui em casa, porque ela não quer deixar levar meu staff. Como é que eu faço? Falei, tá vendo? Isso é uma história que marcou muito, muito. E só veio pra afirmar aquilo que eles são, né? Gente, ela se apaixonou pelo cachorro que ela nem queria. Não queria, não queria. Pegou pra ela. Pegou e falou, não vou devolver mais. Fala lá com a dona Vanusa, ela deve ter outro. Corre. Isso foi, não chegou nem a um mês, tem 30 dias, né? Você vê? Ele perdeu o staff pra mamãe. É emocionante. Obrigada por ter vindo a gente. Eu que agradeço. Mais uma vez, adorei saber mais sobre essa raça maravilhosa. Eu que agradeço. Se você também se apaixonou por um staff for shyry e quer tirar alguma dúvida sobre eles, entre em contato com o Canil Copenhagen. O site dele está aqui, ó, na descrição do vídeo. Obrigada pela sua companhia em mais um vídeo da Bauau. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. E segue também a Bauau no Instagram e no Facebook. Tchau, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho